Não fazer o que você sente vontade de fazer é liberdade. No ocidente, temos um mito sobre a liberdade. Acreditamos que a liberdade significa seguir todos os nossos desejos para onde quer que eles nos levem. Na verdade, ao observarmos a mente, vemos que seguir os nossos desejos, atrações e repulsões não é de forma alguma liberdade, mas é uma espécie de escravidão. Ser puxado e influenciado pelos vários desejos e impulsos da mente são, na verdade, o oposto da liberdade. A liberdade não é conquistada através da capacidade de realizar ações externas. A verdadeira liberdade é um estado interior de ser. Uma vez alcançada, nenhuma situação no mundo poderá subjulgar ou limitar a sua liberdade. Essa paz de espírito está muito além de tentar obter e manter prazeres momentâneos. Na verdade, qualquer tipo de felicidade que vem através dos sentidos é, em última análise, insatisfatória. Ela surge e cessa, vai e vem, e nunca poderá trazer a satisfação da paz interior e da sabedoria. Além de todos os impulsos da mente, a paz interior é a nossa verdadeira liberdade. Normalmente, passamos o nosso tempo simplesmente reagindo a estímulos, conforme fomos condicionados. Frequentemente, esse condicionamento é bastante forte e provoca situações em que demonstramos nosso egoísmo de maneiras que magoam ou prejudicam aqueles que nos rodeiam. Temos que parar de nos identificar tão fortemente com as nossas reações condicionadas e com os nossos desejos. Ao surgir uma reação, pare e diga, espere, vou parar um minuto e simplesmente vou observar a natureza deste processo. Em vez de seguir cegamente todos os desejos e impulsos que surgem na mente, pare e observe. É este parar, observar e não ser apanhado na teia de reações que nos levará à liberdade. Ao invés de reagir aos impulsos da mente, aprenda a parar e a observar. Até o fim, o cérebro adulto e o sistema nervoso crescem e mudam ao longo das nossas vidas. Somos neurologicamente transformados por tudo o que praticamos. Não estamos limitados pelo passado. Portanto, devemos praticar disciplinas que nos permitam acalmar, focar e examinar a mente. Embora os ocidentais frequentemente rejeitem disciplinas e regras morais, por interferirem na sua suposta liberdade, estes são os meios indispensáveis para se alcançar a verdadeira liberdade interior. Disciplina e moralidade são ferramentas essenciais no caminho da purificação mental. Este é um ponto extremamente importante. Através da prática, devemos desenvolver a habilidade da moderação ou a contenção mental, que é a disciplina gentil de se acomodar e permitir que os desejos surjam e passem, sem sentir a necessidade ou a compulsão de agir de acordo com eles. A contenção serve como um contrapeso às tendências viciantes da mente. Uma mente descontrolada é muito parecida com uma criança descontrolada, com ataques de raiva, birras, aversões e assim por diante. Em ambos os casos, precisamos desenvolver um tipo de disciplina gentil, entendendo que às vezes é apropriado dizer não. Assim como um pai sábio não cede às tendências prejudiciais de um filho, não precisamos ceder a todos os desejos e impulsos da mente. Podemos aprender a dizer não à mente, com delicadeza e humor. É importante ficar bem entendido o que significa contenção, porque ela está no centro de nossa prática. Devemos ter cuidado para não confundir contenção com repressão ou fuga. A contenção da mente não significa afastar algo ou negar a sua presença. Não significa julgar ou ter repulsa a certos aspectos de nossa experiência. Quando suprimimos ou evitamos certos aspectos de nós mesmos, a ignorância de não reconhecer o que está presente cria mais tensão e dor na mente. Com a contenção, estamos abertos a tudo o que surge, mas vemos tudo através da sabedoria discriminativa. Através da sabedoria e da consciência, podemos ver que existem atividades que nos conduzem a uma maior felicidade e compreensão. E existem atividades que nos levam a mais sofrimento e conflito. A contenção é a capacidade que temos de discriminar entre uma coisa e outra. E é também a força e a serenidade da mente que temos para seguir pelo caminho mais adequado. A verdadeira contenção não é cultivada através da aversão ou da supressão. Ela vem simplesmente por enxergarmos o que é harmonioso e o que não é. E então, agimos de acordo, alinhando as nossas ações de fala, corpo e mente com aquilo que sabemos ser verdade. Ao trabalharmos com a habilidade da contenção mental, descobrimos que ela é uma fonte de tremendo poder e força. Seja assertivo e aprenda a dizer não para si mesmo. A transformação interior começa com a autodisciplina. Além disso, manter uma prática regular é algo muito importante. Se quisermos abandonar os nossos velhos hábitos mentais, precisamos de um treinamento genuíno. precisamos de uma disciplina repetida para encontrarmos e sustentarmos uma nova forma de enxergar a vida. Essa disciplina de desenvolvimento mental é a meditação. A meditação não exige um local especial. Simplesmente trabalhe com o que você tem. De onde você está. A meditação exige disciplina. Agora mesmo. Com paciência e disciplina. A meditação exige disciplina. Assim como aprender a tocar piano. Se você quer aprender a tocar piano, isso levará mais do que alguns minutos por dia. Se você realmente deseja aprender uma habilidade importante, como tocar piano ou meditar, saiba que isso só é possível através da perseverança, paciência e um treinamento sistemático. Disciplina, esforço e paciência são muito importantes. Ramana Maharshi, talvez o professor hindu mais respeitado dos últimos séculos, disse, O controle da mente não é seu direito de nascença. Os poucos que obtiveram sucesso devem isso à sua perseverança. Portanto, pratique. Apenas pratique. Continuamente. Com esforço e consciência. E você terá sucesso. Assim disse Ramana Maharshi. Pelo empenho e pela confiança, os esforços serão coroados com sucesso. Isto é inevitável. Tendo-se empenho e confiança, nada mais é necessário. asso campo. Não é necessário. Não é necessário. Legenda Adriana Zanotto